Olá, tudo bem? Se você está pensando em utilizar o dexametasona para tratamento de foliculite pelos encravados, eu vim deste vídeo te falar o porquê de não usar. Se você está pensando em utilizar o dexametasona como tratamento de foliculite pelos encravados, eu te convido a ver este vídeo para saber se é a melhor opção. Imagino que você não aguenta mais sofrer com essa maldita foliculite, não é mesmo? E muitas pessoas já te falaram que trataram a foliculite com dexametasona. Por isso, está considerando este tratamento e já tentou de tudo e nada deu certo, não é mesmo? Mas cuidado! Primeiramente, você deve consultar um dermatologista, pois nem todos os medicamentos são para todos os tratamentos e isso pode piorar a sua situação. Médicos costumam indicar a fórmula para tratamento com a finalidade de combater infecções por fungos sistêmicos, reações alérgicas, doenças reumáticas, edema cerebral e outras mais. A dexametasona possui diversas apresentações. A mais comum é o uso tópico de pulmadas e comprimido. Pacientes acham que a pulmada é capaz de desinflamar a foliculite e o pelo encravado e até mesmo o furúnculo. Mas, como já foi citado, este medicamento não é para esta finalidade. Primeiramente, deve-se consultar o médico, pois pode correr risco à sua saúde. Já o Tenskin é um produto formulado para esta finalidade, para o tratamento de foliculite e pelo encravado. Ele não exige prescrição médica e não perde a eficácia com o tempo de uso. Logo, se tornou o tratamento para foliculite e pelo encravado mais indicado em todo o mundo. Conheça mais! Então, vale ou não vale investir no Tenskin? Comente para mim sua resposta aqui abaixo no vídeo. Quer saber mais dos nossos produtos? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo e fique por dentro de todas as novidades, combinado? Comente para mim sua resposta aqui abaixo no Tenskin.